Olá, lançada a cartilha sobre registro civil de nascimento de povos indígenas. A publicação é uma parceria da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República e da FUNAI e faz parte da estratégia do governo para erradicar o subregistro civil de nascimento no país. Veja como foi. Neste momento, será assinado o termo de cooperação técnica entre a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e a Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República. Para assinatura do termo, portanto, convidamos a presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Maria Augusta Sirati, e a ministra de Estado-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, Ideli Salvat. Este termo de cooperação técnica prevê ações para instituir um fluxo de acessibilidade aos povos indígenas, levando em conta os contextos regionais onde se localizam estas comunidades, bem como a realização de multirões da cidadania para retirada de documentação básica, contribuindo, assim, com a meta nacional de erradicação do subregistro civil de nascimento. Neste momento, ouviremos o diretor do Departamento de Promoção dos Direitos Humanos, o senhor Marco Antônio Juliato. Vamos fazer uma breve apresentação sobre como anda no Brasil a questão da erradicação do subregistro civil de nascimento. Ele é um trabalho que vem sendo feito, pelo menos, há uns 10 anos, desde 2004, e a gente tem um conjunto de resultados que a gente quer apresentar para vocês. Esse é o gráfico que é produzido pelo IBGE, que é o órgão oficial que divulga a erradicação do subregistro. O entendimento do subregistro é as crianças até o primeiro ano de idade, que não são registradas até o terceiro mês subsequente ao seu nascimento. Então, esse é um índice que é calculado pelo IBGE. Ele vem sendo desenvolvido desde 2012. Vocês vejam que nós tínhamos 20,3% das crianças no primeiro ano de vida que não eram registradas. Um conjunto de ações que a gente vem desenvolvendo desde então, chega ao valor de 6,7% agora em 2012. Esse gráfico mostra a proporção de registros extemporâneos na cidade onde a mãe residia. Vocês vejam que, em 2003, nós tínhamos lá na região norte do país, aproximadamente 42% dos registros eram realizados de forma extemporânea. Agora, em 2012, nós já estamos com 22,4%. Houve uma queda bastante brusca e bastante acentuada desse indicador, mas ainda é a região norte do país a região que nós temos mais trabalho a desenvolver, até pela questão do acesso ao serviço e da questão territorial. Em segundo lugar, vocês vejam que o Nordeste teve uma queda bastante acentuada, até talvez maior do que a região norte, e ainda apresenta um índice de 7,6%. Aquele azul é a média brasileira, estabelecida como a média entre todas as cinco regiões do país. Logo abaixo, a gente tem a região centro-oeste, onde teve uma oscilação. Ali nós temos uma questão bastante delicada, que é a questão do Cone Sul e das questões indígenas, é onde a gente tem os trabalhos que acabam oscilando. Em momentos, a gente consegue fazer uma radicação maior, de repente o fluxo se extingue, e você precisa estar sempre reiniciando os processos. E a gente vai ver que esse acordo que foi assinado vai estabelecer um fluxo que a gente quer que seja mais permanente. E a região sul e sudeste, ela se confunde ali naqueles gráficos azul, claro e roxo. Pode seguir? Uma coisa importante a ser dita aqui. Nós temos um plano social, registro civil de nascimento e documentação básica, que foi lançado em 2007, e a gente teve lá a criação do Comitê Gestor Nacional. Na medida que a gente implantou um conjunto de ações, que permite que os registros que são captados pelo sistema de saúde, através das DNVs, sejam confrontados com os registros que são apresentados pelos cartórios, a gente tem como medir essa diferença que a gente pode chamar de subregistro ou de pessoa sem RCN. Pode passar? Esse é o gráfico que mostra como isso decaiu bastante. A gente quer que isso realmente diminua mais ainda com a implantação futura do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil. Pode seguir? Bom, essas são as principais ações de um conjunto bastante grande de ações que a gente vem fazendo em três áreas específicas. Nós podemos estabelecer que existem ações de mobilização, ações de ampliação da rede de serviços e ações de condições estruturantes. Pode seguir? Esse é o Comitê Gestor desse Plano Social Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica. Hoje ele apresenta 28 organizações, do qual a SDH é a coordenadora deste comitê. Pode seguir? Nós temos aí um conjunto das ações de mobilização. Realização de campanhas de promoção do Registro Civil de Nascimento, com a produção de folders, tótens, cartazes e propagandas em televisão. Vocês devem se recordar daquela campanha que o Ronaldo Nazário vinha para a televisão e mostrava que ele tinha uma certidão de nascimento, o nome dele é Ronaldo Nazário. Fizemos um trabalho também com a Marganete Menezes e, atualmente, quem é a nossa garota propaganda é Ivete Sangalo. Então, vocês devem enxergar bastante no Brasil espalhados cartazes, folders e tótens, ainda nessa campanha forte na mídia, para definir a importância do Registro Civil de Nascimento. Essa parceria é sempre desenvolvida com a União, Estados, Municípios, com entidades não governamentais e organizações internacionais. Uma outra ação importantíssima foi a realização dos mutirões. Somando o Brasil inteiro, nós já passamos de mais de 1.300 mutirões em todo o país para a emissão dessas certidões de nascimento e documentação básica. Muito em parceria com os cartórios, com as corrigidorias estaduais de justiça, com as defensorias públicas, com o próprio Ministério Público e com as secretarias estaduais. Algumas vezes a área da justiça, estadunidinha, às vezes a área social, às vezes a área da saúde, mas todas as pessoas envolvidas. E buscando a implantação de comitês locais para erradicação do subregistro. Esse é o nosso objetivo, que esse comitê exista, independente do fomento do governo federal, que ele se institua como um elemento fundamental para garantir a erradicação do subregistro. Pode seguir. Nas ações de ampliação da rede, uma ação fundamental é a implantação de unidades interligadas, que são cartórios instalados dentro das maternidades. É a ideia do chorou, registrou. Quer dizer, a criança nasce e antes da alta média da mãe, a gente tem que desenvolver um conjunto de ações para que o cartório se faça presente e o pai e a mãe possam registrar e fazer a emissão da certidão de nascimento. É uma ação em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, que é quem atua direto aos cartórios. Eles baixaram o Provimento 13, que estabelece a necessidade da implantação das unidades interligadas. E uma parceria muito forte com as associações dos cartórios, a Arpenha e a Noreg, que trabalham diretamente a necessidade desse cartório dentro da maternidade num trabalho de divulgação. São 7.500 cartórios de regiço civil que a gente tem no Brasil. Então, é um trabalho que precisa ser articulado pelas associações nacionais. Ações de condições estruturantes. Esse é um conjunto maior de ações que eu procurei resumir para vocês entenderem, que é depois de eu fazer mutirão, recuperar o passivo, depois de eu fazer as ações de ampliação da rede, tentando fechar a torneira para que você não tenha mais a saída das crianças sem a certidão de nascimento. Você tem que estabelecer um conjunto contínuo de ações, de condições estruturantes que mexem com o fluxo, que padroniza as certidões, que padroniza papel de segurança. Então, a gente procurou definir isso como desenvolvimento de fluxos e padrões técnicos para a emissão de certidões civis. E a gente padronizou os campos das certidões de nascimento, casamento e óbito. E agora a gente está com um sistema que já foi desenvolvido, chamado CIRC. Ele é um sistema que vai interligar os 7.500 cartórios entre si e com o governo federal, estabelecendo a interopelabilidade com os órgãos do governo federal a partir de um banco central que ficaria aqui em Brasília, permitindo que a gente, a partir do conhecimento dessas informações das certidões civis, possa elaborar melhor a política pública, possa fazer um trabalho de controle dessa erradicação, buscar a erradicação e o controle dessa falta de emissão de certidão para crianças. Pode seguir. Aqui é uma questão importante, a gente faz um parênteses. Os povos indígenas apresentam valores mais elevados, de fato, de subregistro do que a população em geral. Com as ações previstas nesse acordo de cooperação, que tem fomento tanto da SDH quanto da FUNAI, a gente busca ações que vão tentar eliminar esse subregistro. Mas, acima de tudo, que a gente vai estabelecer um fluxo que garanta a erradicação do subregistro. O recurso não é suficiente para dar conta de zerar esse passivo. Mas as condições estruturantes criadas a partir desse termo de cooperação querem, sim, num curto espaço de tempo, fazer a garantia dessa erradicação. Então, nós temos o lançamento da cartilha do registro civil de nascimento para os povos indígenas, que daqui a pouco vai circular para quem já não as possui. E temos o fomento de aproximadamente R$ 670 mil para oficinas de formação, para o estabelecimento de fluxo e para a realização de mutirões. Vamos detalhar um pouquinho como serão essas ações aqui na FUNAI. Pode passar? Nós temos a realização de... Acho que não passou direito. Aperta de novo para mim, Dani. Não, sobe. Pode voltar uma. Perdão. Nós temos a realização de 10 mutirões da cidadania para a emissão de certidões de nascimento aos povos indígenas a partir das coordenações regionais da FUNAI. Essas são as principais regiões que nós vamos trabalhar essa ação dos mutirões. Maranhão e Imperatriz, Tapajós e Itaituba, Caipó e Sul do Pará. Temos Tucumã também lá no Pará. Perus e Rio Branco. Alto Solimões, Tabatinga, Madeira e Humaitá. E Médio Perus, lá em Labre, no Amazonas. O Baixo de São Francisco, em Paulo Afonso. Tem em Cuiabá e Ponta Purã, no Mato Grosso do Sul. Realização de sete oficinas com as coordenações regionais da FUNAI. Nós temos no interior do sul do Chapecó. Em Dourados, Ponta Purã e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alto Solimões, novamente, Tabatinga, Alto Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, lá em cima, na cabeça do cachorro, no Amazonas. E Boa Vista, em Roraima. No total, a gente vai conseguir atingir com essas oficinas 49 municípios em cinco estados, totalizando 68 etnias, que visam aperfeiçoar os acessos aos serviços de documentação dos municípios por meio da institucionalização de um fluxo de acessibilidade, que garantirá a emissão desses documentos, bem como promover a participação dos atores públicos, de acordo com a responsabilidade que cada um tem nesse processo. Uma parceria com a CESAI, que cuida da questão da saúde indígena, uma parceria com a própria FUNAI, que é a protagonista da política para a população indígena, e com as prefeituras, com as regidorias e cartórios próximos à região. Então, cada um tem um papel nesse processo e vai ser capacitado para pertencer a esse fluxo e reconhecer as suas responsabilidades na redução desse subregistro. Um acordo de cooperação com o MEC também será firmado, que vai desencadear um evento anual da campanha permanente à realização da Semana Nacional de Imobilização para o Registro Civil do Nascimento. Foram priorizados 150 municípios, que, se forem atacados, se forem atendidos prioritariamente na erradicação do subregistro, reduzirão para mais da metade o total das 600 mil crianças que a gente tem hoje, de 0 a 10 anos, sem RCN. Pode seguir. E essa ação também, aqui está o número de 600 mil, essa ação com a educação permite também que essa ação da FUNAI seja potencializada, porque a rede de educação com os nossos brasileirinhos e brasileirinhas, como a nossa ministra cita, são fundamentais para ajudar a identificar quais são as famílias que estão com crianças sem registro civil de nascimento. Então, a rede de educação, que está vinculada às prefeituras e está próxima das aldeias indígenas, também ajuda a fazer esse processo de identificação. Pode seguir. Aqui estão os 100 municípios que foram priorizados. A relação completa dos municípios, a gente disponibilizar adiante, aqui eles foram compilados, os municípios, por Estado, e a gente vê que a gente chega a atender a 304 mil crianças daquelas 600 mil de 0 a 10 anos que não possuem o registro civil de nascimento. Pode seguir. Aqui nós priorizamos as 50 municípios com maior índice, porque nós temos duas formas de violação de direitos humanos. Quando eu tenho um quantitativo muito grande de pessoas sem registro civil de nascimento, eu tenho um problema, porque eu tenho um número muito grande de pessoas sem registro, e quando eu tenho um índice muito elevado no município de subregistro, mesmo que eu tenha poucas crianças, se o índice é elevado, aquele município tem uma série de violação de direitos humanos, porque é a partir do registro de nascimento que aquela criança tem acesso a todos os serviços públicos. Se naquele município eu deixo 50%, 60% das crianças sem registro civil de nascimento, eu não estou oferecendo a essas crianças serviços adequados de saúde, assistência social, educação. Então, nós temos dois trabalhos, é coadunar os altos índices de subregistro com os locais com muitas crianças sem subregistro. Isso dá um total, pode seguir, de 150 municípios, que, se atendidos adequadamente, vão reduzir para mais de 53% aquele total de 600 mil crianças. Pode seguir. Essa é a distribuição espacial desses 160 municípios. Os que estão em verde, claro, são os que apresentam o maior valor percentual. São municípios pequenos, que não têm muitas crianças, mas que têm um alto índice de subregistro. Os que estão em azul, são aqueles que têm valores muito elevados, que são municípios que têm uma quantidade muito grande de pessoas. Os que estão em vermelho são os municípios que apresentam os dois fatores, muitas crianças sem subregistro e um alto índice de subregistro. Aqui fica a percepção para a gente da distribuição espacial dos municípios no nosso país. Veja que a região norte é a região mais precarizada. Agora, quando eu vou para um outro gráfico, pode passar adiante, eu vejo quais são os locais com o maior número de crianças sem subregistro. E aí a gente percebe que São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, lá na Amazonas, quer dizer, as capitais têm um alto número de crianças sem subregistro. Então, eu tenho um trabalho diferente a fazer. Onde eu tenho uma concentração muito grande de pessoas em um espaço pequeno populacional, eu trabalho muito forte com a educação. Onde eu tenho uma ação muito espacial, muito distribuída, a gente vai ter que usar outras técnicas para conseguir chegar. Onde eu tenho uma região muito grande para atender. Aí a gente vai usar a FUNAI na questão dos povos indígenas, vai trabalhar em parceria com as prefeituras e os comitês e com a própria educação. Rapidamente foi isso que eu pude passar. O que a gente gostaria de deixar como mensagem, o governo Dilma faz todo o esforço, assim como o governo do presidente Lula, para que a gente possa anunciar ao final de 2014 que a gente conseguiu erradicar o subregistro civil de nascimento no Brasil. Esse dado só vai poder ser conferido em 2015, quando os dados de 2014 foram publicados como pesquisa do IBGE. Entretanto, se a gente olhar aquela série histórica que a gente tem, 6,7% de subregistro em 2012. Os esforços que foram desenvolvidos em 2013. E esse foco que vai se dar em 2014, nós queremos ter a certeza de que poderemos anunciar no final de 2014 que a gente estaria com o subregistro erradicado no Brasil. Então, fica essa mensagem. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar a vocês e deixar a SDH à disposição para tirar qualquer dúvida a esse respeito. Obrigado, gente. E neste momento, faremos o lançamento da cartilha sob registro civil de nascimento para os povos indígenas, que tem o objetivo de informar os gestores municipais, estaduais e federais, bem como as comunidades indígenas, a respeito do direito dos cidadãos indígenas à documentação básica, em especial ao registro civil de nascimento, documento que embasa o exercício da cidadania plena. As informações veiculadas nesta cartilha visam também contribuir para a erradicação do subregistro civil, indicando caminhos para a obtenção da certidão de nascimento civil, instruindo sobre os fluxos de acessibilidade que devem ser percorridos no intuito de garantir aos povos indígenas o acesso à documentação básica, o que propicia a esses povos a garantia dos seus direitos constitucionais. Com a palavra, a presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Maria Augusta Asirat. Eu queria começar saudando e agradecendo a presença da ministra Ideli Salvat, ministra da Secretaria dos Direitos Humanos no Brasil, e dizer da importância de estarmos aqui juntas hoje, nesse momento. A SDH, na verdade, a Secretaria de Direitos Humanos, foi sempre uma parceira fundamental para nós nas nossas ações de promoção e proteção aos direitos dos povos indígenas. Esse trabalho que nós estamos divulgando hoje, não só o lançamento da cartilha, mas o firmamento dessa cooperação e os resultados que foram apresentados pela SDH aqui hoje, eles são resultados dessa cooperação intensa entre a FUNAI e a Secretaria de Direitos Humanos, que sempre buscaram trabalhar de maneira articulada, que sempre buscaram trabalhar de maneira muito cooperativa para que a gente pudesse alcançar resultados positivos. E estamos alcançando, como vocês puderam rapidamente olhar, apenas no que diz respeito a essa questão do registro civil de nascimento e da erradicação do subregistro no Brasil. Eu participei desse grupo de trabalho que começou lá no governo Lula, com o ministro Vanucchi ainda, que também sempre foi um defensor público de todos os direitos dos povos indígenas no Brasil, e acompanhei esse trabalho, esse esforço do governo federal, no governo do presidente Lula e agora no governo da presidenta Dilma, buscando erradicar o subregistro, e, justamente, a partir disso, abrir possibilidade para que as pessoas tenham acesso a outros direitos, a outros serviços públicos, a outros benefícios, que vêm em função, digamos assim, do reconhecimento do indivíduo para a sociedade e para o Estado brasileiro. É só o indivíduo que é reconhecido, que existe para o Estado brasileiro, que vai passar a receber essa atenção do Estado brasileiro, e, por isso, o registro civil de nascimento no Brasil é tão importante, considerando, sobretudo, que ainda temos uma parcela importante a percorrer e a buscar para erradicar esse subregistro que ainda existe no nosso país. Essa dificuldade que vemos, muitas vezes, de segmentos da nossa sociedade em reconhecer os direitos dos povos indígenas, sobretudo o direito fundiário, ela nasce, ela tem origem, muitas vezes, essa dificuldade no reconhecimento do próprio indivíduo indígena como ser, como pessoa humana, sujeito de direitos, titular de direitos, e que, para além dos seus direitos individuais, dos seus direitos humanos, ela tem também o ser, o indivíduo indígena, a partir da sua coletividade, um conjunto de direitos enquanto povos, enquanto coletividades, enquanto comunidades, e que, em função de suas especificidades, de sua diversidade, esses povos fazem jus a um conjunto de direitos específicos, a um conjunto de direitos diversos que vão para além do conjunto de direitos, ou são específicos, digamos assim, melhor dizendo, em relação ao conjunto de direitos que detém a população brasileira. E, hoje, nós estamos em um momento em que é preciso reafirmar esses direitos, é preciso estabelecer, a todo momento, com ações políticas, as especificidades desses povos, e que direitos decorrem das especificidades desses povos, porque a gente está vivendo um momento em que isso vem sendo questionado, vem sendo colocado em xeque, alguns direitos que foram conquistados pelos indígenas a partir da luta que culminou, que chegou na Constituição de 1988, a Constituição cidadã, alguns desses direitos, algumas dessas conquistas, vêm sendo colocadas em discussão, e há propostas, inclusive, para se rever esses direitos constitucionais que são garantidos aos povos indígenas no Brasil hoje. E isso começa a partir do reconhecimento do indígena como um indivíduo, como um ser humano, como uma pessoa que faz jus aos direitos humanos enquanto indivíduo e que também faz jus aos direitos específicos enquanto povos tradicionais, enquanto povos indígenas, enquanto povos que detêm especificidades. E essa cartilha e essa cooperação, justamente, elas tratam disso. Elas tratam de como respeitar a especificidade de um povo indígena, de uma comunidade indígena, ao garantir a um indivíduo indígena um direito que lhe é devido e que é devido a toda a população brasileira. Mas ele tem que ser prestado, quando é prestado ao indígena, a partir das especificidades. A começar pelo fato de que essa cartilha reafirma direitos que já são previstos na nossa legislação brasileira, mas que precisam ser reafirmados, porque, às vezes, não são cumpridos da melhor maneira, da maneira mais adequada. Então, o direito ao nome indígena, que é um direito previsto na lei, mas que, muitas vezes, os operadores, os registradores têm dificuldade de registrar o indivíduo a partir do seu nome tradicional, do seu nome indígena. Isso é um direito e ele precisa saber como fazer para respeitar, para garantir, porque o nome faz parte e tem uma vinculação muito grande com a identidade daquela pessoa. E muitos indígenas deixaram, ao longo da história, de poder ter o seu registro, o registro de seus filhos, a partir dos seus nomes tradicionais, dos seus nomes indígenas, que se relacionam com a sua identidade, justamente porque não havia uma ação política que respaldasse os cartórios a fazer isso. E, hoje, temos uma lei e procedimentos específicos que garantem essa atividade. Então, essa cartilha explicita em linguagem de fácil compreensão quais são os deveres do Estado nesse processo e quais são os direitos dos indígenas também nesse processo. É importante dizer que essa cartilha chama atenção também para a nossa necessidade de continuarmos trabalhando para reduzir o subregistro e, quiçá, como colocou o Juliato, erradicar o subregistro dentre a população indígena. E a gente, hoje, relembra, e a própria cartilha traz um pouco a história do RANI, por que é que a gente, a FUNAI, como órgão público do Estado brasileiro, emitia o que hoje se chama de registro administrativo de nascimento indígena? Porque a gente tinha uma lacuna de ação no Estado brasileiro. A FUNAI era a única entidade, o único órgão público que emitia um documento que identificava aquele indígena ao nascer como uma pessoa, identificava para o Estado, aliás, aquele indígena como uma pessoa existente, como uma pessoa sujeita, titular de direitos. E hoje essa lacuna vem sendo preenchida, porque a gente sabe que esse RANI, esse documento, não é o documento ideal para que o indígena possa começar a trilhar o acesso aos seus direitos civis, aos seus direitos sociais, aos seus direitos básicos, que a Constituição e a legislação brasileira garante. O RANI não é esse documento ideal, ou seja, é preciso ter um registro civil de nascimento, que é um documento muito mais reconhecido, com uma validade muito maior, que tem uma extensão, uma amplitude muito maior. Mas, ainda hoje, a gente precisa, continua precisando emitir o RANI, porque há lugares ainda onde a gente vem trabalhando para que os indígenas tenham acesso ao registro civil de nascimento, mas ainda isso é um caminho. A gente continua emitindo o RANI em função disso. E o RANI, hoje, é um elemento, um instrumento que pode, sim, subsidiar, inclusive, o acesso do indígena ao próprio registro civil de nascimento. Porque, para muitos indígenas, esse documento, o RANI, ele ainda é o único documento a que o indígena faz jus, e ele precisa, para ter a sua documentação básica, garantir, pelo menos, que o Estado brasileiro dê um único reconhecimento para ele, que hoje é esse RANI. A gente quer superar essa situação, a gente quer fazer com que os indígenas tenham o mesmo nível de acesso a toda a sua documentação básica que os demais cidadãos brasileiros têm, mas, hoje, a gente ainda precisa trabalhar muito para superar essa diferença, essa desigualdade, iniquidade, digamos assim, de que os indígenas sofrem. Basta a gente dizer que, hoje, apenas cerca de 67% de indígenas, dentre a população indígena, obteve o registro civil de nascimento contra cerca de 98% da população não indígena que teve acesso a esse direito. E a outra razão de que eu me alegro muito de a gente estar junto hoje aqui com a SDH é justamente o fato de saber que outros órgãos do Estado brasileiro, e não só a FUNAI, estão buscando promover uma atenção integral aos direitos dos povos indígenas. Eu acho que já é tempo, no Brasil, de a gente compreender que, para termos uma política indigenista efetiva, integral, e de atenção integral aos direitos dos povos indígenas, a gente precisa ter outros órgãos do Estado brasileiro trabalhando em nível federal, em nível estadual, em nível municipal também. Já foi o tempo de a gente achar correto pessoas afirmarem que qualquer situação envolvendo povos indígenas no Brasil é um problema da FUNAI. Primeiro, nós não temos um problema, nós temos um segmento da população, que é o segmento dos povos indígenas, que faz jus a direitos, é sujeito de direitos, e nós temos um conjunto de atores estatais do Estado brasileiro, no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais, que têm deveres em relação a essa atenção integral a esses direitos dos povos indígenas no Brasil. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer essa parceria, dizer que ela é fundamental para o avanço nas nossas ações de FUNAI, queria agradecer explicitamente, na pessoa do Juliato, toda a equipe da Diretoria de Promoção aos Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos, e agradecer a nossa coordenadora-geral da CGPDS, Proteção aos Direitos Sociais, a Patrícia Neves, que é quem cuida dessa pauta aqui, e os dois formaram aí um time que vem trazendo resultados muito positivos. Eu queria agradecer pessoalmente, nas duas pessoas, mas extensível, evidentemente, a todas as equipes. E reafirmar essa questão de que nós estamos num momento de afirmação dos direitos indígenas no Brasil, um momento de atenção, um momento em que afirmar um direito humano de um indivíduo indígena significa também reforçar a necessidade de a gente reconhecer a diversidade sociocultural do nosso país. Isso tem sido publicamente explicitado em manifestações que, primeiro, desconhecem muito a pauta indígena. E isso aqui que nós estamos fazendo é um processo de informação e de formação da nossa sociedade para conhecer os povos indígenas. Quem são? Onde eles estão? Como vivem? O que fazem? Quais são suas especificidades? E por que essas especificidades geram direitos específicos no nosso país? E a pessoa, quando não conhece, quando desconhece, quando não é informada ou quando não é formada sobre o tema, ela tende a ter preconceito, e o preconceito alimenta o racismo. Nós temos tido, inclusive, manifestações de ódio, manifestações racistas em relação anti-indígenas, dirigidas aos povos indígenas, extensível a todos os agentes do Estado, agentes públicos que trabalham com os indígenas. Nós, da FUNAI, temos sofrido esse preconceito, aqui, a partir de manifestações na imprensa, manifestações públicas, mas também lá na ponta, quando estamos fazendo um trabalho de campo. Muitas vezes, servidores são hostilizados, são tratados de maneira preconceituosa, e acho que o processo de reversão desse retrocesso, a meu ver, isso é um retrocesso, essa compreensão preconceituosa e racista, e inadmissível, inclusive, no Brasil, que é um Estado democrático de direito, que se pauta, a partir de diretrizes, do seu ordenamento jurídico, por uma Constituição cidadã, que garante direitos fundamentais para que a gente possa viver de maneira não preconceituosa, de maneira não racista. Então, acho que o processo de reversão desse momento difícil e de retrocesso é a gente somar esforços de quem conhece a pauta, de quem reconhece nos indígenas um valor importantíssimo para o nosso país, defendendo seus direitos, protegendo e promovendo seus direitos, formando e informando a sociedade para que a gente vença o preconceito e supere esse momento difícil de racismo. Então, isso só vai ser possível se a gente reconhecer essa dívida imensurável que o Brasil tem com os povos indígenas ainda hoje e reconhecer também as nossas responsabilidades de todas e todos nós no processo de resgate dessa dívida histórica que o país tem com os povos indígenas. E é só dessa forma que nós vamos poder, no Brasil, esperar a viabilização de um projeto que seja sustentável, que seja fraterno, que seja solidário e justo para a nossa sociedade, para o nosso país e para o desenvolvimento, principalmente, do nosso país. Muito obrigada e um bom dia a todas e todos. Neste momento, ouviremos o pronunciamento da ministra de Estado-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, Ideli Salvat. Queria parabenizar pelo trabalho que ficou aqui demonstrado ao longo destes anos. E eu pedi para o Juliato colocar novamente o gráfico, porque eu quero dizer a vocês que não se constrói um resultado deste baixar de 20% para 6,7% o subregistro em 10 anos. Não se consegue fazer isto sem muito, muito trabalho, muita dedicação, muita articulação política, inclusive, para que estes números aí nós possamos estar comemorando. E pedi também para colocar o gráfico por conta do seguinte, 2002, 2012. Em 10 anos, nós baixamos de 20 para 6,7%. O número de 2013 só vai sair, o IBGE só vai anunciar agora no final, em dezembro de 2014, ele divulga o número de 2013. Nós trabalhamos muito em 2013, muitas das ações aqui desenvolvidas, as campanhas, a questão de instalar os cartórios nas maternidades, todo o trabalho de busca ativa, parceria com as prefeituras, com os governos de Estado, todo esse trabalho continuou acontecendo em 2013, continua acontecendo em 2014. E agora, no dia de hoje, nós estamos apresentando um trabalho focado, focado, em primeiro lugar, nas comunidades indígenas, por isso essa parceria tão importante com a FUNAI, porque nós temos os indicadores muito claros de que, do que falta nós atendermos, nós registrarmos, mais da metade está em aldeias, está nas comunidades indígenas, portanto, nós vamos, nesse trabalho focado dos mutirões, das oficinas de treinamento, tudo isso vai acabar dando um resultado extremamente positivo, como também nós não vamos sair trabalhando em todo o Brasil, porque em todo o Brasil já tem uma inércia, já tem um trabalho organizado e articulado. nós vamos focar nos 100 municípios, onde nós temos o maior número de pessoas, de crianças, de zero até 10 anos, sem registro, e também nos 50 maiores índices, onde o percentual é o mais elevado. E, com isso, daqueles 600 e tantos mil, nós vamos poder, nesse trabalho focado, e aí vai ser muita parceria com a FUNAI e com o MEC, com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Desenvolvimento Social, que nós vamos ter condição de garantir, eu tenho esta convicção, de garantir que nós vamos pegar este resíduo, esta faixa, esse total de aproximadamente 600 mil crianças de zero a 10 anos, e vamos, com estas ações, reduzir a pelo menos metade disto. E é por isso que eu tenho a convicção de que aqueles 6,7% de 2012, somando o trabalho de 2013, e somando o trabalho de 2014, nós vamos poder comemorar e entregar ao Brasil algo que era inimaginável há 10, 11, 12 anos atrás, que é um país que conseguiu erradicar o subregistro e a falta da certidão de nascimento das nossas crianças. E eu quero dizer para vocês, assim, de forma convicta, por que nós temos que comemorar isso tanto quanto a taça Júlio Rimet, que eu acredito que nós vamos ganhar. Nós temos que comemorar porque é o seguinte, quem não tem certidão de nascimento é como se não existisse. Quem não tem certidão de nascimento não pode acessar a nenhum programa, a nenhum benefício, a nenhum direito. É condição sine qua non para as pessoas existirem na sociedade e ter o registro de nascimento. Todos os demais documentos são decorrentes da certidão de nascimento. Todos. Todos os direitos. Acessar ao trabalho, acessar ao Bolsa Família, acessar ao diploma escolar, tudo isso pressupõe a certidão de nascimento. Por isso que é tão importante a gente entrar nesse campeonato, sair dele com a taça na mão de que o Brasil, até o final deste ano, vai poder dizer alto e bom som aqui no nosso país. Nós erradicamos o subregistro e aqui no nosso país nós temos cuidado absoluto e total com as nossas crianças, com a nossa população, para que ela seja reconhecida civilmente, que é o registro, que é a certidão de nascimento. Além disto, eu queria aproveitar para falar outra coisa que na apresentação do Juliato talvez não tenha sido percebida a importância, que é a questão do sistema integrado de registro civil. Todo esse trabalho que nós fizemos com os cartórios, e aqui eu quero de público agradecer o Conselho Nacional de Justiça, a Associação dos Cartorários, que foram fundamentais nesta parceria, todo esse trabalho criou padrões, criou regras, criou a certidão de nascimento padronizada com papel moeda garantida a sua autenticidade. E por que é tão importante você ter um documento autêntico, garantido de certidão de nascimento? Porque o documento, a certidão falsificada, permite falsificar todos os demais documentos. Portanto, boa parte das fraudes que nós temos hoje no serviço público, Bolsa Família, Previdência e tantos outros, tudo isto tem um grande alicerce que é a possibilidade de falsificar documentos. e, portanto, a gente ter a certidão de nascimento com um grau de segurança, como nós conseguimos, entende, a partir de todo este trabalho, ela é estratégica. E, além de ter a certidão com a autenticidade garantida que hoje nós temos, a certidão só pode ser emitida em papel com segurança da Casa da Moeda, ela tem todos os critérios, ela está definida, quais são os campos, quais são as informações. Agora, junto com esta autenticidade, a criação do sistema integrado é muito, mas muito importante. Eu vou dar um exemplo. Se todas as certidões de nascimento do Brasil estiverem em um único banco de dados, alguém que vai para um aeroporto para sair com uma criança e que haja qualquer tipo de dúvida se aquela pessoa é o pai ou a mãe e se aquela certidão é garantida, se aquilo ali não está se configurando num crime de tráfico de criança para o exterior, com o sistema integrado, a pessoa que está atendendo, a Polícia Federal, que está lá na ponta do aeroporto, ela pode acessar e confrontar se o documento que lhe foi apresentado como certidão de nascimento daquela criança é efetivamente a certidão de nascimento que a criança efetivamente possui. Esse é um exemplo só. Para a gente poder combater o tráfico de criança, este sistema integrado ele é de fundamental importância. Como é de fundamental importância para combater os laranjais da corrupção? Ou seja, por que a gente tem tanto nos crimes de colarinho branco, nas investigações, a descoberta dos famosos laranjais? Porque você produz, quando você não tem uma centralização, um banco único de documentos, de registro civil, se você não tem isto acessível e nem controlado, qualquer um tira os documentos. E aí qualquer pessoa se apresenta como o cidadão brasileiro, A, B ou C, quando não é. Entende? E permite fazer uma série de falcatruas. Prejuízos que o dinheiro público tem, os recursos públicos têm, por você não ter o sistema integrado, você não ter o controle, e você não ter esta base de dados. Todos nós sabemos a quantidade de gente que fica recebendo benefício depois de morto. Porque quando você centraliza e unifica o cadastro num único sistema de certidão de nascimento, também você pode fazer o de óbito e da baixa. Por isso que todo esse nosso trabalho, tudo o que nós estamos fazendo hoje, tem vários objetivos. O primeiro é erradicar de vez o subregistro e a ausência de certidão de nascimento para as crianças brasileiras, focando nas comunidades indígenas e nos 150 municípios onde nós temos o maior número e o maior índice. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto